Primeiro vídeo, olha aí meu nobre Eu sou a ex do blusão e é lógico que ele me agredia e depois... Que isso? Olha a trend meu nobre, olha aí ó Eu sou a ex do blusão e é lógico que ele me agredia e depois dizia que não Só falava que me segurava, mas é lógico que me agredia Eu sou a ex do blusão e é lógico que eu tinha que ouvir ele gritando comigo todo santo dia Até mesmo se eu fizesse qualquer tipo de pergunta ele gritava Eu sou a ex do blusão e é óbvio que eu tinha que ouvir toda vez comentários do tipo que eu estava querendo hype em cima dele Eu sou a ex do blusão e é lógico que eu fiquei cheia de traumas depois de ter namorado com esse cara Eu sou a ex do blusão e é lógico que eu fiquei cheia de traumas depois de ter namorado com esse cara Olha a trend aí meu nobre Ele pode processar ela? Mas por que? Só por causa de uma brincadeirinha? Caralho Se eu fosse processar todo mundo que me xinga na internet estava milionário Gente, todo mundo fica me perguntando o motivo de eu ter ficado com ele E muita gente me julga falando que eu fiquei com ele por hype, por engajamento Vamos lá Quando eu fui ficar com ele, ele não tinha Instagram Ele não tinha nada além do TikTok e do canal no YouTube E os dois são flopados Tipo, se bate duas mil visualizações é muito Então, como eu estava querendo engajamento, visualizações, numa conta falida Flopada Eu criei a conta no Instagram para ele E decidi criar uma outra conta Para ser a conta dele secundária, caso ele perdesse a principal E eu decidi fazer um personagem E olha aí, olha aí, olha aí meu nobre Porra, que coincidência, cara A gente estava falando de você Estávamos falando de você Chamada Pink E deu super certo Todo mundo comentou E foi aí que ele começou a ganhar muitos seguidores no Instagram Foi graças a mim E aí, o sem dente Não satisfeito Decidiu hackear a minha conta Porque eu estava com muita inveja Porque lá eu estava ganhando O sem dente Muito engajamento Ganhando muitas curtidas e visualizações e tudo mais Então ele decidiu acabar com a minha conta E criar uma conta fake usando o meu nome, né E tudo que eu estava postando, ele está fazendo igual Então, tipo, será mesmo Que eu, que estava querendo hype Ou ele Oi gente, tudo bem com vocês? Então eu estou passando aqui bem rapidinho Só para indicar para vocês uma plataforma muito boa Que está pagando muito, tá Eu vou deixar o link aqui para vocês Então corre lá, vamos ganhar Estou sendo perseguida pelo meu ex-bruzão Me sigam no Instagram Olha aí meu nobre